É isso aí pessoal, vamos fazer uma livezinha surpresa, hoje eu vou fazer algumas demonstrações de construção, então hoje vai ser muito mais uma coisa voltada para a aula mesmo, são temas que geralmente a gente fala muito lá no lado B, que é a importância da construção. Então por exemplo, toda vez que a gente vai fazer um retrato eu tenho que pensar como se fosse a cabeça, como se fosse em planos, então aqui eu vou fazer uma caixa e dentro dessa caixa eu vou fazer algumas divisões, então por exemplo aqui eu vou tirar um pedaço dessa caixa e eu vou dividir aqui embaixo em três partes, aonde eu vou colocar os olhos, nariz, boca e orelha. Essa é uma fórmula básica para a gente entender os planos simplificados da cabeça. Então eu tenho aqui uma pequena fórmula da construção, respeitando a perspectiva para se colocar planos dentro da cabeça. Então uma coisa muito importante quando a gente vai desenhar um rosto é a gente analisar o formato do crânio e a gente pegar e tirar um tampão, que vai ser a linha da testa, a raiz do cabelo e sempre dividirmos em três partes, como eu fiz aqui, um, dois, três, fora esse tampão, fora esse tampão, um, dois, três e eu tenho então a linha da sobrancelha, os olhos logo abaixo, o nariz, a boca, orelha e eu vou trabalhar um pouquinho o plano para não ficar uma cabeça bidimensional. Então eu tenho aqui, ó... Se eu for fazer de perfil, novamente eu olho para o formato do crânio Vou tirar sempre o topo da cabeça, que vai ser a linha da testa, a linha do cabelo, a raiz do cabelo, tanto faz o nome E aqui eu vou dividir em três partes, assim como eu fiz com esse Com esse, um, dois, três O fundo do crânio é igual a três partes da altura Então o crânio vai acabar aqui, ó Aonde eu tenho sobrancelho e olho Nariz Do nariz ao queixo A boca Testa Divido Ao meio E acho o formato da orelha Nós temos aqui, então O formato do rosto Em seus planos Então a partir dessa regra Aonde eu divido Tiro o topo da forma E divido em três Um, dois, três Eu sempre vou ter a linha da sobrancelha Olhos Nariz Entre o nariz e o queixo Eu posso dividir ao meio E colocar a boca acima desse meio Orelhas Entre o nariz E a sobrancelha Orelhas E achar os planos Básicos Da cabeça Nós temos as formas simples da cabeça E com esse princípio Eu posso Eu posso brincar Com as formas Então eu posso tirar o topo da cabeça Eu posso deixar O espaço um Maior O espaço dois Menor O espaço três Maior E vamos ver como fica E nós podemos brincar então Com essas formas Tá? Então novamente Nós temos aqui um parte um Parte dois E parte três Só que esse aqui no caso Ele foge da proporção clássica Onde eu coloco maior Menor E maior também Para conseguir Uma certa estilização Do desenho Com isso Tendo em mãos Essas primeiras fases Do desenho Eu posso Eu posso Usar referências Fotográficas E começar a desenhar Através Primeiro da forma Então aqui eu olho a forma Eu encontro o topo A linha do cabelo A linha da testa Eu encontro O ângulo Da testa Da testa A projeção Da testa Da linha da sobrancelha Que é essa aqui Até o queixo Divido ao meio Então eu já tenho aqui A cavidade orbital Que também Já encontro O zigomático A forma do nariz Eu encontro aqui O orbicular Da boca E os planos Do queixo Em cima disso Eu pego o limpa-tipos Eu pego o limpa-tipos Dou uma Uma clareada No primeiro esboço E eu coloco aqui Toda a fase De detalhes Um pouco mais Refinado Me preocupando Com os planos E com os ângulos Uma coisa Que a gente Sempre Está estudando No lado B É o método Rayleigh Onde nós Aplicamos As informações Básicas Da estrutura Do rosto Esse tipo de exercício É muito rápido Depois que a gente Entende Toda a parte Matemática Do desenho Essa construção Simplificada Então Se eu quiser Aplicar o método Rayleigh Eu vou começar Com uma construção Simplificada Eu acho O plano Como essa caixa Aqui Eu acho O plano Aqui também Só que mais orgânico Achou a linha Aqui já é a linha Da testa A primeira linha Primeira linha Acho a linha Da testa Acho a linha Da sobrancelha A segunda linha Acho a linha Do nariz Terceira linha Terceiro espaço Um, dois, três É sempre a mesma coisa Sempre A mesma fórmula Então por isso O estudo A repetição É importante É uma coisa Que a gente Cobra muito No lado B Que é a repetição Então aqui Eu vou ter o nariz Entre o queixo E o E o nariz Eu vou encontrar o meio Coloco Uma informação Da boca E a partir Dessa Dessa pequena Fórmula Eu vou Aplicar O método Rayleigh Para encontrar melhor Os planos Da cabeça dele Então eu tenho aqui Em cima Uma calota Eu tenho aqui A A O arco Da sobrancelha Cavidade orbital Aqui eu tenho O orbicular Da boca O orbicular Dos olhos Os egomáticos E eu encontro Os planos Fácil Da cabeça Eu tenho que colocar Isso na cabeça Essas informações Mas Conseguir enxergar Com tridimensionalidade Então por exemplo Eu vejo isso Como um plano Um plano Outro plano Mais um plano E assim por diante Vários planos Tanto na horizontal Quanto na vertical Eu tenho que encontrar Esses Pequenos planos Novamente Eu passo Limpa tipos E eu venho Ajustando O desenho Aplicando O método Das formas e eu vou fazendo o desenho conforme os planos que a cabeça exige e 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto